2x0 e elimina o grande rival pra ir a decisão do Paulistão É isso aí na final Agora é esperar São Paulo e Mirassol Joga a Vera ao Paulistão e elimina o Corinthians Vai defender o título contra São Paulo ou Mirassol Que jogam daqui a pouquinho às 8h30 Transmissão exclusiva do Premier Renato Cury, Lívia Laranjeira na beira do campo Jogadores seguem Ali tentando acalmar os ânimos O Palmeiras comemora a classificação Pra grande decisão do Paulistão Tô com vocês na medida do possível Renato, Lívia As entrevistas são prioridade Agora parece que tá tudo mais calmo Entre a rapaziada de Corinthians e Palmeiras Jogado, vamos agora Vamos ouvir o mosquito por aqui Mosquito, grande mosquito Ele vai falar agora O Brasil vai falar na passada Por hoje em duas eliminações na mesma semana A cobrança, né? A gente sai da sul-americana Bizz, 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 bizz Ser eliminado no Paulistão do nosso maior rival É uma tristeza muito grande Mas o futebol não dá tempo de ficar lamentando Lamentando, a gente já tem Quatro desafios pela frente Agora é Esquecer isso e trabalhar o mais forte possível Pra evoluir, pra melhorar e conseguir os resultados Que é o que a gente quer e a torcida deseja também O Guga, o Everton também tá chegando pra falar por aqui Vai cumprimentar primeiro a arbitragem Por que a gente quer, né?